Música Quais seus conselhos para jogadores novos? Meu conselho para jogadores novos é aproveitar cada oportunidade que tiver e nunca desistir dos seus sonhos. Você jogou posicionamente diferente na primeira parte, qual posição preferida? Meu primeiro pensamento é ajudar o clube da melhor forma possível, ajudar meus companheiros. Lógico que minha posição preferida é de médio, mas onde me colocar eu vou estar disponível para ajudar o clube. Começou a fazer frio aqui em Âncara, complica a sua vida e a sua família? Para falar a verdade não, porque eu tinha um sonho de conhecer a neve e eu conheci, foi um sonho realizado desde pequeno. Por enquanto você está correndo. Diz que sua velocidade é igual à velocidade de Luiz. O que você queria falar sobre essa fofoca? Ah, essa é a minha característica, né? A velocidade, eu sou um cara que eu sempre gosto de estar correndo dentro do campo, sempre dá o meu melhor. E é o que eu mais gosto de fazer, é correr mesmo. Nós gostamos muito de você, porque vimos você se completamente para o time. Você que iria continuar jogando no Genshebre nas próximas temporadas? O primeiro dia que eu cheguei aqui eu me senti em casa, né? Era um clube que me abraçou, os jogadores me abraçaram. Eu me sinto bem à vontade no clube. É claro que minha vontade, meu sonho é continuar aqui por muitos anos. Se puder me aposentar no clube, é um clube que eu aprendi a amar. Qual a sua comida turca favorita? Os doces. Os doces. E é, bachlar. Você está feliz de morar aqui em Âncara? O que você gosta mais de Âncara? Ah, como eu tenho dois filhos, o que eu mais gosto de Âncara é ir para o shopping, brincar com as crianças. É o que eu mais gosto de fazer mesmo. O que tu pensa sobre a torcida do Genshebre? Ah, é uma torcida apaixonante, né? Desde quando eu estou jogando, eles estão sempre torcendo para o time, nunca abandonam o time. É uma torcida apaixonante, que até eu aprendi a amar e eu gosto muito da torcida. Ah, eu acho muito legal. Isso dá uma motivação a mais ao jogador, né? Para entrar na partida com força total. Aprender algumas palavras turcas? Diga uma. Merabá. Teixeculá. É, meu filho fala algumas, mais que eu ainda. Só que eu não lembro agora qual que eles falam, mas ele já fala algumas por causa da escola que ele estuda, né? O que você pensa sobre a base do Genshebre? Eu acho muito importante, né, a base do clube para aquela transição, né? Que todos os garotos têm o sonho de chegar ao profissional. Então a base é essa oportunidade para os garotos chegarem ao profissional do clube. Quero fazer um pedido especial a vocês. Quero que vocês compareçam ao estádio para torcer para a gente. Pode ter certeza que é muito especial, é muito importante a torcida de vocês para nós dentro de campo. Fiquei muito feliz com as perguntas que vocês fizeram. Eu tentei responder da melhor forma possível. Quero agradecer a vocês por fazer essas perguntas. Estou muito feliz. Muito obrigado. Rádio Genshebre. Matchau.